Dia 13 do desafio O Caminho para a Presença de Deus Plante amor e perdão para acolher vida Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo Sem Deus nós não conseguimos amar uns aos outros O nosso amor vai ser egoísta Um amor que não pode ser dado se não for recebido e retribuído O amor que ela cita aqui neste capítulo é o amor ágape que Jesus derramou quando ele nos perdoou na cruz Nós precisamos continuar fazendo o bem Independente do que nós recebemos, independente das circunstâncias Perseverar Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos Se não desanimarmos Quando nós semeamos o amor de Deus, nós vamos colher o amor de Deus No tempo certo, no tempo dele, nós vamos colher a promessa de Deus Não é fácil fazer isso Quando uma pessoa nos machuca, fala alguma palavra para nos machucar E você tem que tirar esse ressentimento de dentro do seu coração Você tem que perdoar esta pessoa Não é fácil fazer isso, porque você quer estar na razão Que ela fez aquilo, que te prejudicou E tudo bem, pode ter realmente te machucado Te prejudicado Mas você precisa tirar esse ressentimento do seu coração Porque está fazendo somente mal a você E não para quem te fez o mal Nós precisamos perdoar Avalie os seus relacionamentos de amor com Deus e com os outros Que passos você pode dar para fortalecer o seu amor com Deus? O amor ágape Porque quando nós temos este amor com Deus Nós conseguimos ter esta compreensão, esta empatia com as outras pessoas Nós nos colocamos de uma forma mais fácil no lugar do outro E assim se torna mais fácil para perdoar Vou deixar aqui na descrição o estudo A luz para o seu caminho Que é o versículo para você se aprofundar hoje E a oração que está poderosa Vou compartilhar no grupo do Telegram Se você ainda não está participando do grupo do Telegram Onde eu compartilho todos os desafios que eu faço durante o ano Acessa o link da biografia E participa porque é gratuito Eu sou Carol Meyer, jornalista e escritora E eu espero você amanhã E eu espero que você tenha gostado E eu espero que você tenha gostado